Avanusa Chama a Vanusa Vai má Avanusa, quem é a Vanusa? Avanusa aqui Vem cá a Vanusa Avanusa não tá bem Quem tá lá hoje é o Fela Fela, acho a música da Vanusa Avanusa tá aqui com a gente Que eu sei de te amar Me vales melhor Eu quero amanhecer A teu redor Alô, Vanusa Avanusa Canta o hino nacional Mundo da fama, vamos ver se você sabe Vai lá, vamos lá Mundo da fama E depois de gravarem uma música Juntas, Anitta e Ludmilla Voltam as manchetes Sabe por quê? Vão fazer show Juntas Brigaram feio e não podem nem se ver Declararam que estão namorando Ou vão morar juntas O que elas vão fazer? Junta uma Vão cantar juntas Vai, vamos ver Acho que você acertou O barraco é forte Ludmilla acusa Anitta de roubar parte da autoria da música Onda Diferente E disse que nunca mais quer ver a Anitta na sua frente Ah, brigaram Que bom Vai lá, vai lá Lília 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 Gonçalves Lília Gonçalves Lília Gonçalves Vem cá Lília Gonçalves Vem cá Lília Gonçalves Lília Que é a rainha da noite Aqui de São Paulo Vamos lá Quinta-feira eu tô lá Mundo da fama E o casal mais romântico do mundo sertanejo Fernando e Mayara anda se desentendendo nesses últimos dias De novo Adivinha por que? Fernando vai cantar num cruzeiro e a Mayara quer ir junto Mayara vai fazer novela e beijar outro ator Fernando vai fazer um filme com outra cantora Ou a Mayara vai posar por uma revista masculina Ai 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 O que você acha que é o babado? Eu acho que a Mayara vai fazer novela com outra Vamos ver Vamos ver A dupla Fernando e Sorocaba vai cantar num cruzeiro E a Mayara disse que vai junto Porque não vai deixar o namorado três dias solto num navio cheio de mulher Pode isso Ratinho Letra A Errou meu bem Agora eu vou falar uma coisa Valentina Vem cá Valentina Vai Valentina Eu acho Essa menina é muito ciumenta e ali eu acho que é isso O relacionamento Explica ai Valentina É igual uma gaiola Gaiola Se você pende o passarinho Ai meu Deus Ele se sente sufocado Topolino Ai capito a causa desse Eu capito Doitado marido Agora Johnny ou não? Capita Eu vou explicar pra você Casamento é igual as pessoas que você pegar um passarinho na mão É verdade Se você soltar o passarinho vai embora É verdade Se você apertar o passarinho você demaga e mata o passarinho É verdade Casamento tem que ter controle as pessoas tem que se controlar o ciúme Muito bem A pessoa não pode ter ciúme Exagerado Não Não A Renata perdeu o casamento Foi Não A Renata tem um ciúme Não A Valentina também O cara ia no banheiro Ela pegava e ia atrás do cara Nossa Ela não podia ir em lugar nenhum Ele não Aí perdeu o casamento Ele não me dava atenção Não Vocês é oficão Não se importa Não Sai daqui Sai do bolinho Ela morreu Mais um Mais um Mundo da fama Ela morreu Agora de que lado que é? Ali ó Agora desse lado Ela morreu Deixa eu ver quem é Vem cá você meu bem Vem cá Vem cá Isso Isso Vai lá Pra frente vai lá Isso Cadê o tio Patinho? Mundo da fama Então responde aí O que é essa foto do Whindersson Nunes? Montagem dele mesmo? Descobriu o irmão gêmeo? Encontrou um sósia quase perfeito? Ou é um boneco de cera do Whindersson? O que você acha que é? Acho que é uma montagem dele mesmo Uma montagem dele mesmo Também acho Vamos ver O nome dele é Fábulo E ele mora no Amapá E ficou tão famoso como sósia Que até Whindersson Quis encontrar no seu clone Letra C Aí encontrou um só Derruba Errou Derruba Não, não, não Não, não As duas vai ser engraçada pra mim Topolino, presta atenção Como se chama O bandido Que não gosta de violência É Bandido que não gosta de violência Não sei Bom-dido! Foi muito bom! Ele é bom-dido! Ah, patrão! Eu tava em sertaneja, o povo mandou um abraço pra você lá em sertaneja, Paraná, tá bom? Um abraço pra sertaneja! Lá vai ter um hotel Hard Rock, vai ter? Outro de sertaneja pra bora! Patrão, essa é o que eu inventei, ó! Por que o Pintinho pia? Por que você fala tão mexido? Pintinho, patrão! Pintinho, por que ele pia? Por que ele tem bico? Por que ele não sabe falar? Por que ele não sabe falar? Oba! Ai, deixa isso aí! Muito bom! Boa, boa, boa! Aonde? O que que tem aqui? Tirou? Muito bem! O que que é agora? Onde é que eu vou? Mundo da Fama! Ah, Mundo da Fama! Vamos lá! Tem mais Mundo da Fama aqui! Deixa eu ver se meu microfone tá aí! Tá aí meu microfone! Você já veio! Ela foi! Você já veio! De novo! Você foi! Tá vendo? Vai lá! Vai lá! Eu acho que ela já foi! Eu tenho impressão que ela já foi! Vamos lá! Vai lá! O que que é o Mundo da Fama? Mundo da Fama! Ratinho! Esse galã aí é o Robert Pattinson! Conhecido no mundo todo pelos filmes Crepúsculo! Mas agora ele será um novo herói! Sabe qual? O Batman! O Homem de Ferro! Capitão América! O Homem Aranha! O Homem Aranha! O Homem Aranha! O Batman! Acho que vai ser o Batman! Vamos ver! Vamos lá! Vem aí o novo Batman com Robert Pattinson! Letra A! Eita! Vai lá! Eu achava... Eu ia falar Homem Aranha! Eu ia falar Homem Aranha! Eu ia falar Homem Aranha! Tem carinha de Homem Aranha em amarelo assim! É! Tem um jeitão de aranha! Agora vamos lá! O que que é? Já veio? Se eu não veio, então vem! Então vem! Então vem cá! Olha aqui! Isto! Vamos lá! Olha lá! Essa Flavia! Olha lá! Mundo da Fama! Então responde aí! O que que Sandy e Júnior tem em comum com Diogo Nogueira, Preta Gil ou Fiuk? Todos torcem pro mesmo time? São todos filhos de cantores famosos? Todos já fizeram novelas? Ou moram todos no mesmo condomínio? Eu acho que são todos filhos de famosos! Também acho! Vamos lá! Todo mundo aí herdou o talento musical dos seus pais famosos! Letra B! Muito bem! Acertou! Ela acertou! Vamos lá! Tem mais? Agora desse lado! Desce! Vem cá você! Cheio de tatuagem! Cheio de tatuagem! Cheio de tatuagem! Quantas tatuagens você tem? Muito bem feitas essas tatuagens! Elas não são coloridas, mas são muito bem feitas! Você fez há pouco tempo? Faz tempo que você tem? Microfone! Foi semana passada! Não! Tão! Mas é bonita! É bonita! Vamos lá! Vai lá! Mundo da fama! E o Neymar! Sempre ele! Foi perguntado por uma revista quem ele acha a mulher mais bonita do Brasil! Adivinha qual foi a resposta! Paola Oliveira? Bruna Marquezine? Rafaela Santos, a irmã dele? Ou a Anitta? Bom, eu acho que ele falou que é a irmã dele, quer ver? Vai lá! Neymar acha que a mulher mais bonita do Brasil é a sua irmã, Rafaela Santos! Pensa num caboclo sem graça! Vai lá! É sem graça a resposta! É meu irmão! É meu irmão! É meu irmão! É meu irmão! É meu irmão!